Tivemos um pequeno probleminha técnico com, como sempre, a internet. Essa é a grande diferença da TV UPE, é porque é ao vivo pela internet. Mas você estava falando sobre o orçamento da Câmara. Conclua para a gente. Eu não sei até onde a gente foi, mas eu sei. 70% que a Câmara... Vou colocar, então, aqui para a nossa população, que desse repasse que o Legislativo recebe, pode, pode, não significa que deve, até 70% desse gasto com o pessoal, a qual o Legislativo nunca atingiu esse percentual. Porém, pelo tamanho da receita, confortavelmente, dá para se fazer algumas contratações necessárias. Até que ponto? Estou verificando e vamos estar antenando. O entendimento, não. A realidade não é você lutar pelo salário mínimo do vereador. Não é você lutar para que o vereador não tenha salário. É você lutar para que baixo repasse. Exemplo simples. Quem que é o patrão? É o povo. Quem paga a pensão não é o pai da criança? Então, hoje o povo paga a pensão, certo? Com 7% do Legislativo. Quando você acha que está pagando muito de pensão, você não pede uma revisão para baixar? Você baixa o montante. Você não vai lá dizer, olha, você vai receber o montante, mas você só pode consumir 10%, 20% ou nem 1%. Então, o remédio do Legislativo, não só de Primavera, viu, Elayne, de vários outros municípios, é você baixar o repasse. Tá, mas aí seria necessário o que a comunidade, o que a população pode estar fazendo? A população, Elayne, eu sempre digo, a população precisa odiar corrupção e gostar mais de política. O problema do Brasil não é política. O problema do Brasil não é político. O problema do Brasil é corrupção. Ah, não, mas quem faz a corrupção é o político. Beleza? Quem elege o político é você, cidadão. Você que elege. É, no caso, somos nós que temos a carta na mão, né? Vamos tirar ou vamos colocar? Então, o que acontece? Quando eu falo, odeia a corrupção e passe a gostar da política, é você começar a analisar mesmo. É você conseguir aceitar o que estou colocando, porque quando a pessoa fala, eu não gosto de política, ele não quer nem que eu aponto para ele como vamos resolver. se acha que o legislativo está gastando muito. Ele não quer nem saber disso. E continua acreditando, e como eu vou voltar a dizer, que a professora do Rio Grande do Sul foi uma mega inteligente de taxar os vereadores em um salário mínimo. Mas e o montante que está entrando? Você não vai continuar pagando o absurdo de pensão alimentícia para o seu filho e dizendo que ele só pode consumir 5% ou 10% da pensão que ele recebe. Você vai lutar para baixar o valor da pensão alimentícia. Então, o que eu tenho de proposta? É nós se unirmos e entender que em Primavera do Leste, não só aqui, mas em outros municípios que tem uma receita alta, você vai lá e corta, nadeia. Porque quando eu falo que tem 70% gasto pessoal, se você baixar, atenção, não é tão difícil, é que não gostam de ouvir. Se você pega, tem 70%? Tem. De 100%, Elayne, de 100%, 70% é 70%. Mas aí, se você pegar, baixar para 50%, o capital que seria 100%, o 70% vira 35%. Vira 35%. Então, peraí, entendendo. Se eu tenho 70% de 100% para usar, isso quer dizer que o repasse que você está me dizendo é muito alto. Do executivo para o legislativo. Então, eu posso ter até quantos assessores? Eu posso pôr dentro do meu gabinete quantos assessores eu quiser, desde que chegue até 70%. Todo o montante da Câmara chega a 70%. É isso que você está querendo me dizer, então? A Câmara Municipal, Elayne, não é... Cada gabinete vai colocar a quantidade de assessores. Eu, por exemplo, não vou ter autonomia de colocar três, quatro dentro do meu gabinete. Tá, então, quem tem a autonomia de colocar? Isso. O meu gabinete, certo? O meu gabinete, eu tenho o direito de indicar um assessor, que eu fiquei quatro anos com um assessor, e estou desse mandato com um assessor. Certo? A prerrogativa do quadro de funcionários da Casa, no contexto geral, é competência unicamente do presidente. Então, hoje, não só em primavera, isso aqui é uma coisa aberta, se questiona, né? Ah, por que um vereador ganha mais que um professor? Peraí. Aí você está mostrando assim, eu odeio o político. Você não está procurando a solução. Eu odeio. Por que o vereador? Coordenadores, secretários, assessores de legislativo, para não dizer que nós só tacamos a pedra lá, certo? Existem inúmeras pessoas que ganham mais que um professor. Inclusive, muitos de cabide de emprego, inútil. Né? Mas, vereador, quem é você para falar nisso, se você lá está e você fala que a pessoa recebe e não produz? Ei, ele está dentro do percentual de 70%. O louco aqui vai falar de novo para vocês? E o presidente pode pular. O prefeito pode colocar aqui. Vamos falar de política? Vamos gostar da política ou de corrupção? Vamos achar se realmente funciona o que eu estou propondo. Vou dizer de novo. 70% de 100, certo? Você vai gastar 70%. Se você cortar para 50, 70 vira 35. Aí, o presidente não tem legalidade. Você, cidadão, está deixando de falar de política, me taxando como qualquer outro político. Nós não podemos discutir o que você mais quer, certo? E quem está usando da prática, está usando legal. Porque eu fui voto vencido nos últimos quatro anos. Agora eu volto com a mesma proposta de baixar o repasse. É muito verdade. Tá, aí baixamos aí para 50. De 7%, desculpa. Vai para 5%. Isso quer dizer que esses 2% que ficaram lá no executivo, ele pode usar para ações favoráveis à população. Você está me dizendo isso. Elana, eu não sei se você tem dificuldade, nós estamos ao vivo, eu vou me atrever aqui em falar da concorrência sua. Mas é só para ilustrar, porque é um momento que eu fico agradecido mesmo de coração, da gente abrir uma conversa muito franca, para levar a informação que o cidadão precisa ouvir. E até mesmo para a gente ser questionado. Mas, eu falo a concorrência, porque se forem pesquisar no Correio da Cidade, que hoje é um outro site, no mandato passado eu apresentei os números. Primeiro ponto, quando eu comecei essa luta, que aí eu voltei vereador, né? Eu estava assessor, consegui ver isso, e voltei vereador. Quando eu comecei essa luta, eu sempre dizia, o Legislativo tem condições de economizar. E devolver. O que que acontece? Eles não aprovaram, certo? A medida que eu tinha, que era a proposição de 2% ou 1,5% do SET. Ah, mas é pouco, não. Presta atenção. É pouco, mas 1% ou 1,5% do SET vai corresponder quase 30% no orçamento no contexto geral. Essa matemática era mais complexa. Vou explicar aqui, não toma muito tempo, certo? Mas é de suma importância. Olha o tamanho que é. Porque se você olhar lá, no Correio da Cidade, que eu vou ter que falar de novo, que é para poder as pessoas juntar as coisas, né? Mas aqui hoje, uma pessoa espetacular, que quer somente a verdade, está aqui, Elayne. Mas dá para a gente juntar para ver até onde vai essa verdade. Lá, eu apresentei os números. Que se o Legislativo aceitasse a minha proposta, ficaria taxado dentro dos cofres públicos com economicidade de mais de 5 milhões, aproximadamente 6 milhões nos 4 anos. 6 milhões, de 5 a 6 milhões, que o Executivo poderia beneficiar a população. É isso que eu quero te perguntar. Sim, poderia beneficiar, sabe por quê, Elayne? Eu quero que você diga isso. Poderia beneficiar a população e sabe por quê? Porque é a mesma coisa de eu hoje ter um salário de 10 mil, uma comparação, que não é, tá? É bem menos, mas tá bom. Digamos que eu teria um salário de 10 mil e eu pagasse 3 mil de pensão. É um comparativo. Se por um acaso eu passo a pagar 2, vai sobrar 1 mil no orçamento. Então, com naturalidade, esses 6 milhões estariam no cofre do Executivo, aonde ele poderia atender inúmeras demandas. Porém, não passou a minha proposta, né? Mas apareceu a primeira economia. Foi quando foi feita a primeira economia, que foi fechado um acordo com o ex-prefeito Érico Piana, que a Câmara faria a economia, devolvia para o término da UPA. E de lá para cá virou-se plástico. Vamos fazer uma economia e vamos colocar lá. Positivo, bom. Mas a pergunta é, tem duração? O próximo presidente vai ter coerência? É, e aí se baixasse, se repasse, não haveria necessidade do presidente ter ou não essa coerência? Porque já baixou e já ficou nos cofres públicos, né? Na verdade, tem algumas situações. Uma que você vai taxar o quadro de funcionário no próprio Legislativo, porque você não pode passar o percentual do gasto com o pessoal. E o gasto de patrocinador também, que tudo acarreta em despesa. Então, você vem aqui enxugando a máquina por força de lei, que é a minha proposta. É porque, até a recomendação do próprio Tribunal de Contas, existe uma resolução a qual não está sendo, porque o Tribunal de Contas não tem a força de lei, ele só é o órgão orientador. Dessa forma, o próprio Executivo já tem no orçamento público, certo? Porque a previsão orçamentária é feita para três, quatro anos, e todo ano tem uma previsão orçamentária. Então, dentro dos caixas do cofre público, já fica agregado esse valor, aonde ele pode entrar nos 25%, que é obrigatoriamente para a educação, nos 15%, que é obrigatoriamente para a saúde. Dentro da peça orçamentária, você já está investindo com naturalidade na educação e na saúde. De mais, é uma fiscalização séria, cuidando do Executivo, que aí você vai ter o sucesso desses seis. Elayne, população primaverense, há poucos dias, estava nas mídias do Estado de Mato Grosso, uma proposta dos vereadores de Rondonópolis, para tirar oito vereadores, nós são 23, deixar com 15 vereadores, que o município de Rondonópolis, que é o segundo no PIB, segundo no PIB, da derracadação do Estado, faria oito milhão de economia no decorrer de um mandato, tirando oito vereadores. A minha proposta, nós atinge praticamente os oito milhões nos próximos anos, e fica os 15 vereadores. Mas tem importância os 15 vereadores? Tem, cidadão? Era isso que eu ia perguntar. Um tamanho de primavera, com a quantidade de habitantes que tem, há necessidade de ser 15 vereadores? Elayne, eu vou aqui defender, não sei se foi em conversa informal ou se foi já aqui, né? Eu vou aqui fazer uma defesa, não aos quadros de vereador, os 14 comigo, 15. Eu vou defender a Constituição, como eu disse antes. Nós temos uma Constituição perfeita. Infelizmente, temos um povo que distorce a mesma, certo? Que ela fala que o suco é melhor do que o refrigerante, e a pessoa fala, não, mas o refrigerante não faz mal e bebe. A Constituição deixa taxado o Primavera do Leste com 15 vereadores. Essa baixa do repasse não toca os 15. O orçamento de primavera não atrapalha que tenha 15, não faz falta. O problema, Elayne, é você olhar que o índio, que é mais racional do que o humano, com todo o respeito que tem, mas não são naturais como nós que vivemos na cidade, eles são mais alinhados do que o próprio quadro, corpo do vereador. Se hoje a vereança se distribuísse com a finalidade de fiscalizar passo a passo o município, qualquer município do país conseguiria andar com as próprias pernas. O problema é você, povo. Então, povo, eu, você, que votamos no favorzinho, no cumpade, no parênteses, em alguém que é muito legal, me deu um abraço ontem. Quando chega na vereança, não faz a fiscalização devida. Mas hoje, os 15 vereadores, Elayne, se cada vereador, colocar cada vereador, tiver uma ação de fiscalização que vetar o gasto público, com uma ação ele paga o dinheiro que ele recebe no mandato inteiro. Eu vou citar um exemplo aqui só, de uma ação que fiz eu. Eu constatei, no mandato passado, 5 milhões e 287 para aquisição de Marvitex. Fiz essa denúncia, caiu em mídia do município. O prefeito teve que correr e fazer uma carta retratando de que o município, que havia um ano, que não era 5 milhões e 287, mas sim 500 e algumas coisas. Resumindo, não vou eu aqui, de forma nenhuma, dizer que ele mentiu para a população, que foi erro de digitação. Mas, caso fosse erro de digitação, com a carta que ele prestou conta à população, 4 milhões e pouco, ele não pode gastar mais. Se, por um acaso, não fosse erro de digitação, ele tinha legalidade que estava feito, um procedimento licitatório e já estava gastando aquela finalidade. Então, teve outros de pedra, areia, meio fio. Então, só para a população entender, se o preador fechar o mandato com 2 milhões, de tudo o benéfico que recebe, vamos colocar aí, não dá isso, mas com 1 milhão. Se ele conseguir, numa fiscalização, constatar o uso indevido de 1 milhão, ele pagou. Certo? É importante. Agora, o que não está sendo importante, é você votar para o cara porque ele é bonito, tem os olhos azuis. É você votar para o cara porque esse cara aqui, ele é bombadinho. Eu vou votar para esse cara porque, olha, ele não sabe falar, mas ele é da família de fulano. Ele me trata bem. O problema está sendo nós. Não é a quantidade. E tem trabalho para todos. Com esse seu projeto, essas demandas que você vem buscando, inclusive solicitando, fazendo solicitação junto à Câmara, você não tem medo de você ser exonerado do cargo? De você ser caçado? Elayne, na verdade, a política é um desafio muito maior que o cidadão possa imaginar. Eu falo um desafio porque quem vem para a política para ser corrupto, ele está num desafio imenso. Ele está se arriscando. E se você vem para a política para fazer justiça, para tentar resolver, você também corre o risco. E esse é iminente que você está me perguntando. Um procedimento de caçação contra a minha pessoa, certo? Ele é iminente. Porque o legislativo dos três poderes é o maior poder que tem. O legislativo caça prefeito, caça vereador. O prefeito não caça vereador. O judiciário afasta o vereador, mas não caça. Quem caça é o legislativo. Então, hoje, eu estou com uma proposta que tive no mandato passado, onde eu acredito que os companheiros vereadores terão o bom senso de sentarmos e eu ser convincente que podemos deixar essa economia nos cofres públicos que já fica distribuída para a nossa população. Mas também podem se juntarem e me caçar por exposição da instituição, que é a competência deles. Mas eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Qualquer coisa que acontecesse, eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, qual que era o meu objetivo. Quanto se pagou, o que vai acontecer, não me importa. Ah, mas você poderia ter terminado os quatro anos. Eu tenho um objetivo. E o que eu quero é o objetivo de deixar a marca que eu vim para resolver. Desculpa, tá? Imagina, eu fiquei emocionado e acaba emocionando a todos nós aqui também. Gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Já batemos aí o recorde. Normalmente são 40 minutos. Hoje nós passamos de uma hora. Charles, tem alguma pergunta para o Peru responder? Alguém comentou alguma coisa? Quem está nos acompanhando? Foi emocionante. Está ao vivo ainda. Olha, gente, emocionante. Estamos ao vivo aqui com o vereador Peru. Todos os sábados. Tem alguma pergunta? Pode perguntar? Pode falar. Mas você consegue? Alguém ainda quer fazer alguma pergunta? Vereador Peru. Não trabalha? Pode perguntar. Gente, eu estou sem óculos, não coloquei a lente. Gente, você também está sem óculos. Eu tenho aqui a lente para mim. É, o celular do... Muito pequeno, gente. O celular dele, olha. Por acesso? Por assessor? Ah, ele quer assessor. Ah, tá. Quem que perguntou? Ah, é... Loureira Decorativa. Loureira Decorativa fez a pergunta. Vereador não trabalha ainda, quer assessor? Loureira, é isso, não é? Loureira, eu acredito que o seu questionamento, ele é um questionamento de certa indignação e de tentar resolver. E se você tem a intenção de resolver, eu vou explicar para você a questão do assessor. Tem municípios que não têm condições, não têm valores que dá para ter assessor. Não é o caso de Primavera. A legislação, a própria Constituição, dá-se o direito de qualquer cidadão. O gari, o mega empresário, o doutorado, está no parlamento. Automaticamente, essa pessoa vem para o parlamento, certo? Talvez sem conhecimento, confesso, sou uma pessoa que tem pouca escolaridade, mas eu quero resolver. E aí é onde eu preciso estar assessorado. E o entendimento de alguns é assim, ah, porque as pessoas não têm formação, o país está onde está. Não, o país está onde está porque são pessoas de má índole. Elane, ninguém tira dos cofres públicos um ketchup desse daqui sem ser penalizado. Sabe o que é que consegue fazer e não aparece? Aí não leva o ketchup, leva um caminhão, leva uma máquina, uma parcarregadeira, porque tem respaldo jurídico. E o jurídico que respalda ele não é o analfabeto. Então, com a Constituição, o que prevalece é o caráter. Por isso que eu tenho assessor. Agora, vereador não trabalha. O que é trabalhar para o cidadão? Não é um levantamento ao qual apresentei os números? Não é uma CPI contra águas de primavera que, ah, não resolveu, mas foi feito, certo? Primeiro, eu acho que tem que olhar o currículo sem generalizar. Existe quem não trabalha? Não sou eu que vou dizer. Eu não quero que, mas eu tenho minha produção, se precisar, eu tenho para poder apresentar para o povo toda a minha trajetória dos quatro anos e de agora. O entendimento é, ah, o que você fez, vereador? Não faz, fiscal não faz. Fiscal analisa, chama o povo, discute e baixa. Se você quer saber de um trabalho, me ajuda a baixar o repasso do Legislativo, que é esse, com certeza, nos próximos anos você vai ver o efeito dessa lei. Charles, tem alguma outra, tem outra live que a gente possa responder para estar fechando? Oi? Tá, então, vereador, a gente vai ficando por aqui hoje, uma outra oportunidade. Infelizmente, nós caímos à internet, tinha algumas perguntas. Vou te mandar, se tivesse as perguntas, e você pode estar respondendo e a gente divulga, não tem problema. Gostaria muito de agradecer esse momento que você passou com a gente. É o primeiro de muitos que virão. Quero deixar bem claro aos nossos seguidores que eu não estou aqui fazendo política. Nós estamos falando sobre política e não fazendo política. Nós estamos falando, cobrando, se for necessidade, se for preciso, a gente vai cobrar. Assim como estamos conversando com você a respeito desse repasse, eu tenho, assim, a minha opinião é que, realmente, se baixar esse repasse, o Executivo vai poder usar mais para as demandas do município, fazer até uma gestão melhor. Não estou aqui puxando o saco de A ou B, mesmo porque não é esse o meu papel. Mas eu quero agradecer a você e a todos os nossos internautas que vêm nos acompanhando e deixar, assim, bem claro para vocês que todos os sábados eu estarei aqui trazendo outros políticos, outras autoridades, outros, enfim, tudo também. Nós vamos trazer presidente de partido, a gente quer saber como está a política em primavera, como estão os profissionais liberais a respeito de todos os assuntos. E você foi o primeiro. Por quê? Porque, assistindo a audiência pública, eu vi que você foi taxacivo, taxa bem, e você cobrou. E outras autoridades que virão. Sábado que vem, nós também teremos uma pessoa que é bem polêmica, já saiu, inclusive, na nossa imprensa, já foi muito assim, as pessoas cobraram muito. Mas eu quero agradecer de coração a você, a todos os nossos internautas, e eu gostaria que você se despedisse agora. Oi, Nath, eu venho aqui agradecer à TV UPE e a todos os seus seguidores, às pessoas do nosso país, do mundo, que hoje o potencial da tua transmissão eu sei que é uma potência. Eu quero agradecer às pessoas que acompanharam e dizer para vocês, o Brasil tem jeito. Só depende de nós, só depende do povo. Tirar aquela coisa do ídolo político, de quem eu gosto. Você pode gostar de alguém. Eu gosto de muitas pessoas que eu não gosto, mas prefiro não envolver negócio, mas continuo gostando. Então, a política não é diferente. A gente, às vezes, tem que deixar o eu gosto e ver se realmente vem o resultado. A responsabilidade de Dias Melhor está na mão de cada um de nós. Eu sou o vereador Piru, estou sempre à disposição da mídia, do povo, certo? E as soluções nós podemos achá-las junto, discutindo. Deus abençoe, Gadão. Muito obrigada. Até a próxima semana. Um beijo no coração. E daqui a pouco, não se esqueça, às 11 horas da manhã, temos o UP News, primeira edição, com Adriano Grânimo. Um grande abraço a todos e tchau.